Fala galera, eu sou o professor Robson Lierz e vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática básica 1 com a nossa aula 3 de operações com conjuntos. Antes de mais nada, peguem papel e caneta para anotar tudo de importante da aula, tá? E não esqueça de resolver todas as questões. Outra coisa, não deixe de compartilhar nossa aula e deixar seu like se você gostar da aula e também se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, beleza? Então, a primeira operação, união. Olha só, união entre dois conjuntos. Quando eu tenho um conjunto A e um conjunto B, coloquei esse exemplo aí, o conjunto A, A, B, C e o conjunto B, C, D e E. A união entre esses dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos dados. Nada mais é que você pegar todos os elementos de A, vai pegar todos os elementos de B e vai formar um único conjunto. Você vai juntar esses elementos. Então, juntando esses elementos, nós temos um conjunto A união com B, onde os elementos são todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, eu coloco aqui para você, A união com B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, onde esse X é qualquer elemento desse conjunto união. Por exemplo, quando eu pego qualquer elemento aqui, eu peguei o elemento, por exemplo, B, esse elemento B, ou ele pertence a A ou pertence ao conjunto B. Logo aqui, a gente nota que ele está pertencendo ao conjunto A. Próxima operação, interseção, que é o U de cabeça para baixo. Olha só, eu tenho também um conjunto A e B, como exemplo. Esse conjunto A tem os elementos ABC e o conjunto B tem os elementos B, C e D. A interseção dos conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos comuns aos conjuntos dados. Ou seja, você vai analisar e vai pegar só os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Esses elementos, você vai formar o conjunto interseção com eles. Ou seja, os elementos têm que estar ao mesmo tempo nos dois conjuntos, onde A interseção com B é igual a X, tal que X pertence a A e pertence a B. Preste atenção à diferença aqui do O e do E, onde na interseção, esse E representa o quê? Que o elemento tem que pertencer a A e a B ao mesmo tempo. Representação no diagrama de Venn. Olha só, união. Como se representa o conjunto união no diagrama de Venn? Você vai pegar todos os elementos de A ou de B, ou seja, você vai pegar todos os elementos pertencentes a A ou a B e vai montar um conjunto só. Na interseção, você só pega os elementos que aparecem ao mesmo tempo no A e no B. Beleza? Só vai pegar esse espaço aqui entre os dois conjuntos. Próxima operação, diferença entre conjuntos. Quando eu tenho um conjunto A e um conjunto B, olha só. Eu coloquei esse exemplo aqui, conjunto A, A, B, C e conjunto B, C, D, E. Vemos que A menos B é o conjunto A, B. Por quê? Olha só, eu peguei o conjunto A e tirei o conjunto B daqui de dentro. Qual é o elemento do B que está aqui dentro? É o C. Tirando esse elemento do conjunto B daqui de dentro, vai sobrar o AB. E quando for B menos A? Eu pego o conjunto B, tiro todos os elementos de A que estão aqui dentro. Qual é o elemento de A que está aqui dentro? É o C. Então, sobrou quem? O D e o E. Portanto, a diferença entre dois conjuntos apresenta como elementos aqueles que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Ou seja, um conjunto A menos B é um conjunto X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Olha só, A menos B. Os elementos pertencem a A e não pertencem a B. Não tem elementos aqui, a B aqui dentro. E o B menos A é um conjunto X, tal que X pertence a B e não pertence a A. Representação no diagrama de Venn. A menos B é você pegar o conjunto A, tirar o conjunto B daqui, vai apagar o conjunto B daqui. E o conjunto B menos A é você pegar o conjunto B e tirar, apagar esse conjunto A daqui de dentro. Exercício. Vamos lá, vamos praticar. Dados os conjuntos A, menos 1, 1, 2 e 3. E o conjunto B, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto C, 0, 2, 3 e 4. Determinar. A menos B. Primeira coisa que você tem que fazer. Olha só, você pega o conjunto A, escreve o conjunto A, e todo o elemento do conjunto B, você vai analisar aqui, é o menos 1, 1 e 2. Você vai tirar esses elementos dali de dentro. Nada mais é que uma subtração, você vai subtrair, você vai tirar esses elementos dali de dentro. Então, você pegou o conjunto A, tirou esses elementos, sobrou quem? Sobrou só o 3. Então, o conjunto A, menos B, é só o conjuntinho 3. Beleza? Está claro isso? Olha só, B menos A. Exemplo B. Você vai pegar o conjunto B, menos 1, 0, 1 e 2. E você vai analisar se tem elementos do A aqui dentro. Tem, tem o menos 1, 1 e o 2. Você vai eliminar esses elementos dali, você vai tirar esses elementos. Então, vai sobrar quem? Conjunto B, menos A ou conjunto com o elemento 0. Letra C. E agora, olha, A, interseção com B, menos C. Primeira coisa, você tem que resolver o que está dentro do parênteses, B, menos C. Então, vamos lá. Primeiro, B, menos C. Você vai pegar o conjunto B, vai analisar se tem elementos do C ali dentro. Vamos ver. Tem o 0 e o 2. A gente analisou aqui, o 0 e o 2 está ali dentro. Tirou esses elementos dali de dentro. Então, o conjunto B, menos C, vai ser igual a isso aqui, menos 1 e 1. Agora sim, conjunto A, interseção com o conjunto B, menos C, que é esse cara aqui que a gente achou. Essa interseção, o quê? Os elementos que estão ao mesmo tempo em um e no outro, menos 1 e 1, menos 1 e 1. Então, essa interseção de A com B menos C é igual a menos 1 e 1. Questões de concurso. Vamos para essa questão aí. Dados os conjuntos A, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B, 4, 5 e 6. Qual é o conjunto X, tal que A, interseção com X, é igual a 4 e 5 e B, união com X, é igual a 4, 5, 6 e 8. Vamos organizar essa questão aí. Se A, interseção com X, é 4 e 5, logo, o 4 e 5, ele está ao mesmo tempo no A e no X. Então, o que a gente dê dois? Que esses dois elementos, eles pertencem ao conjunto X. Se ele está ao mesmo tempo no A e no X, ele pertence ao conjunto X. Então, a gente nota que o 2, o 3 e o 6 não são elementos do X, eles não pertencem ao conjunto X. Senão, ele estaria aqui na interseção. Outro dado que ele nos deu. Se B, união com X, eu vou unir o B e o X, vai nos dar esses elementos aqui. A gente já sabe que o 4 e o 5 são elementos do X e o 6 não. Eliminei o 6. Então, o 4 e o 5 já são elementos do X e a união desses caras aqui, do B e do X, é igual a 4, 5, 6 e 8. Eu tenho que o 6 não faz parte do X, sobrou quem? O 8. Logo, o conjunto X é igual a 4, 5 e 8. Agora, com você. Vou deixar essa questão, sejam os conjuntos A, B e C, determine o conjunto A menos C, união com C menos B, união com A, interseção com B, interseção com C. Ah, professor, é muito complicado. Não é nada. Preste atenção, organiza a questão, vai fazendo com calma e deixe a resposta nos comentários. Em breve, eu vou postar a resposta para vocês. Olá, galera, eu sou o professor Robson Lears. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal Matematicamente. Quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal. Tem muita coisa boa para você aqui, beleza? Tem truques matemáticos, tem o curso completo de matemática básica, tem questões do nível médio, questões do Enem. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Beleza? Um abraço do professor Robson Lears. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau.